fala galera beleza aqui quem fala lucas com mais vídeo pra vocês voltando aqui com a promoção da shell box eu tô aqui com a mochila a mochila e cooler mochila cooler o material dela é bem fino tá aqui embaixo tava gravando vídeo acabou a memória mas eu já tinha montado ela mas eu vou desmontar pra vocês verem ela vem um bolso aqui tem acesso a a parte de fora todinha aqui dentro não dá pra ver né mas é grande deixa eu tirar essa parte aqui do cooler puxa aqui ó coloca a rebarba aqui pra baixo fica a mochila peguei na cor cinza mas também vou pegar vermelha e o cooler aqui ó essa puxa pra cima é pra carregar a marmita aqui ó grande ó acabei a marmita de pedreiro suave os talheres do lado e uma coca de 600 duas coca em lata esse aqui é o primeiro chegou a mochila e a caixa de som aí eu vou colocar a caixa de som no próximo vídeo beleza galera espero que vocês tenham gostado curte o vídeo deixe o like aí se inscreva no canal eu postei um vídeo aí de último vídeo mas eu avisei que eu ia vir com as promoções da shell e só falta os copos chegar beleza vou ficando pra aqui valeu falou e um forte grande abraço fui e um forte abraço fui